Gente, nessa época do ano, é importante falar o seguinte pra você que está aproveitando esse feriadão. Hoje o tempo tá meio assim, meio alá, meio acolá, né? Tá chovendo, inclusive, na região ali de Avaré tá caindo água, aqui perto também de Assis, a região de Ourinhos. Nesses municípios, está chovendo. Já choveu hoje, choveu à noite, mais pras bandas de Marília. Só que, independentemente das nuvens que nublam o céu, os raios ultravioleta, eles conseguem passar. Eles passam através dessas nuvens e chegam até o nosso lombo. E tá perigoso demais, porque a incidência desses raios, nessa época do ano, ela é muito perigosa. Você tem que proteger. Eu mesmo hoje, antes de sair de casa, passei um protetorzinho solar na fuça, porque senão queima. Põe na quadrada, Eli. Nove e meia da manhã e o sol já está assim, a pino. Muita gente, neste feriadão prolongado, torce pra que realmente o dia seja ensolarado. Mas, o que o pessoal não sabe, é que, bem nesse horário, a incidência de raios ultravioleta é grande. Nós viemos até o IPMET de Bauru, pra saber um pouco mais como tudo isso funciona. Zildene, por que que, nessa época do ano, o índice de raios ultravioleta fica maior, hein? Olha, na verdade, a gente já tá na primavera, próximo ao verão, e o sol tá mais perto do Equador. Então, com a incidência maior, né, dos raios solares, nós temos, digamos assim, né, tempo mais aberto, né, mais céu claro. E, com isso, a exposição dos raios ultravioletas fica maior nesse período. Principalmente, durante o verão, onde os dias são mais longos do que a noite. Vale ressaltar também que não é porque tá nublado que não tem o risco, né? Não. Na verdade, o tempo nublado, ou seja, com nebulosidade ou algum aerossol, poeira, assim, na atmosfera, ele atenua. Mas não quer dizer que não vai haver influência dos raios ultravioletas. Continua, assim, agora em menor proporção. E, principalmente, as peles mais sensíveis, né, que são afetadas naquele horário de maior pico, de incidência, que é das 11 às 15 horas da tarde. Com a chegada do fim do ano, temporada de férias, muitos feriados prolongados, boa parte da população quer gastar a maior parte do tempo aqui, se divertindo na piscina. Mas, será que a população se lembra de passar protetor solar, de usar um boné, tomar os cuidados necessários com o sol? É isso que a gente vai saber agora. Você sabe que, nesse período agora, primavera, verão, a incidência de raios ultravioleta é muito forte, né? Bastante, bastante. A gente nem chegou no verão, né? Tá terrível, já tá assim, né? Então, a gente precisa mesmo se cuidar. Às vezes, nunca acabou esquecendo, deu uma escapanhinha? Não, não, não. Protetor é básico, não tem como. Ainda mais em bolsa de mulher. É protetor, é shampoo, creme, essas coisas vêm mesmo. Uma bolsa vem pesada, porque a gente tem que se cuidar. Nunca tomo sol sem protetor solar. Sabe dos riscos? Sim, sei. Inclusive, mesmo que não esteja, não venha pra piscina, eu passo protetor. De manhã, eu tenho o costume de passar. E apesar do sol, né, a gente percebe que muita gente tá aqui deitado nas cadeiras. E um bom exemplo aqui, um pai tá passando protetor solar na filha, conversar com o Ricardo. Ricardo, você sempre costuma vir aqui, sempre faz isso? Sempre, a gente sempre procura trazer minha filha pra passear aí, brincar um pouquinho, né? E com esse calor não pode deixar de passar o protetor, né? Sabe da importância. Muito importante. Agora você passa só nela e fica sem ou passa em você também? Não, eu passo em mim também, senão dá uma torrada se não passar aí, né?